Há um indicador que é super difícil encontrá-lo aqui. Temos que encontrar aqui umas pintinhas. E eu há dias descobri como é que se faz isto. Ah, está aqui. Ok. Pronto, então é assim. Portanto, estamos no Bank of America. Vamos clicar aqui, onde diz Bank of America. Clicando aqui, vão aparecer do lado direito três pontinhos. Eu cliquei e ele já lá ficou preso. São estes três pontinhos que estão aqui. Isto está tão escondido que é super difícil chegar aqui. Clicando nestes três pontinhos, encontramos aqui a secção que se chama Financials. E nos Financials, nós vamos aqui no Statistics, Key, Price to Book Ratio. Indicadores. Tenho aqui um indicador chamado Price to Book Ratio. E no Price to Book Ratio, deixa ver, adicionou aqui. Diz aqui o Marco, pode vir um vídeo com essa informação. Ok, eu depois faço um vídeo assim todo editado, só com as partes que interessam para vocês. Já está aqui embaixo um indicador, PB Ratio. Price to Book Ratio. Vamos ver, estamos aqui num período de cinco anos, acho eu. Estamos. E o Price to Book Ratio, quando é que ele esteve no topo? Aqui. Aqui. Se nós repararmos aqui, vamos lá outra vez onde eu estava a bocado. Nestes três pintinhas. Financials. Statistics. Agora já lá vou mais direto. E Price to Book Ratio. E o Price to Book Ratio nos últimos anos andou aqui. 1,24, 1,29, 1,06, 1,27. E olhando para o gráfico, quando é que ele esteve nos topos? Aqui. 2018. E depois. Uh. Por aqui abaixo. Quando é que esteve nos topos? Não foi bem no topo, mas foi aqui. No final de 2020. E depois. Uh. Covid. Esteve nos mínimos. E quando esteve nos mínimos, estão a ver aqui o preço da ação? Price to Book Ratio nos máximos. Ação. Pico máximo. Price to Book Ratio quase no máximo. Já estamos no máximo. E portanto, nós se formos olhando para o Price to Book Ratio, aqui no Trading View, conseguimos ir percebendo. Ok. Espera aí. O Price to Book Ratio já está próximo do topo? Está. Ui. Então se calhar os preços das ações já estão próximos do topo. E estão ligeiramente acima do último. Ui. Então se calhar começam a libertar. E eu tenho visto quando é que foi o preço máximo das ações, aqui, e quando é que foi o máximo dos Price to Book Ratio. E portanto, nós ainda não estamos aqui no Price to Book Ratio no máximo, no caso do Bank of America, mas já estamos próximos do máximo. Quero isto dizer, segundo as previsões da Irina. O Bank of America ainda pode subir aqui mais um bocado, mas já está a atingir o máximo do Price to Book Ratio que atingiu anteriormente. Portanto, para responder aqui à questão, não interessa muito quando é que aconteceu o último máximo. Interessa olharmos para os valores, quando é que atingiram os máximos, e se atingiram os máximos, também se atingiu o máximo no Price to Book Ratio. Sim, ok, então vamos usar estes como indicador para colocar aqui no Excel. Para quem gosta destas coisas, também gosta de perceber como é que eu faço estas coisas, perceber um bocadinho por eles próprios, porque é giro perceber isto. E do outro lado, há pessoas que devem estar dizendo, é giro caraças, mete lá tudo no Excel e eu não quero chatear. Ok, pronto, está tudo no Excel. Mas quem quer perceber, tem isto aqui.